Cara, a época, faz tanto tempo, que não existia o YouTube Analytics, por exemplo. Não tinha estatística. Eu fazia manualmente. Eu tinha uma planilha de Excel, que todo dia eu colocava quantos inscritos eu tive, quantas visualizações eu tive, todos os canais similares aos meus, como é que estavam fazendo, como é que fazia... Eu fazia tudo na mão. Na mão. Você consultava canal por canal e pegava... Na mão, porque não tinha outra opção. Não tinha esses sites que agregam, não tinha nada disso. Era tudo no braço. E aí, eu fazia minhas médias e eu tentava desvendar os algoritmos com poucas informações que eu tinha, tá ligado? E aí, eu conseguia ver lá. Tipo assim, eu tive 100 inscritos hoje. Aí, eu vi que minha média era 100. Tipo, ficava 80, 120 no máximo. Aí, se teve um dia, pô, 500 inscritos, alguma coisa aconteceu. Aí, eu ia investigar e tal. E aí, a gente ia fazendo esse trabalho hoje em dia. Muito mais fácil, mas na época não era.